olá meu povo boa tarde tudo bem com vocês como é que vocês estão meu nome é ezequiel do canal vida no sítio com ezequiel vou aqui fazer um um videozinho para vocês gente aqui à tarde né hoje é sexta-feira já é a tarde já e vou mostrar aqui a vocês tô aqui todo chapéu que tá quente do sol viu aí dá pra vocês ver aí que o sol tá quente aí eu vou mostrar ali a vocês o que é que eu vou fazer tá gente bora pro vídeo e quem gostou gente deixa seu like seu comentário se inscreve no canal aí para me ajudar aí gente bora aí bora aí ajudar o parceiro aí ajudar uma amiga aí se inscrevendo ativando o sininho aí para chegar todas as notificações né bora que bora chegando aqui gente aqui eu tô roçando aqui ó esse mato aqui todinho perto da piscina é isso aqui ó tô roçando também todinho com essas esse chama estrovenga né essa roçadeira aqui sempre o rosto mato com ela gente ó ó tá vendo aí aqui ó todo roçado aqui ó ó o mato tá grande malícia aqui só tem formiga capa com tudo aqui que moda uma formiga preta aqui as casas da formiga aqui ó a casa de formiga aqui o mato gente ó o mato é isso aqui ó tá vendo vai até lá naquele poste lá e aí vem por ali ali eu já fiz aí só que eu fiz ontem é por isso gente que às vezes eu fico sem tempo né não entre lá e a partir de manhã de manhã não tem um tempo gente o tempo que eu tenho muito pouco aí já você por aqui ó aí e agora tarde vou roçar isso aqui ontem foi na live da francisca eu vim pra cá eu vim fazer esse é esse esse aqui ó e ali tem minha horta né que eu agou toda tarde que é seco seco mas não a jesus e a água que é pouca água aqui aí eu boto a gente digo botou fogo para ver para manis e amenizar mais o mato né aqui tudo aqui ó eu tô roçando aí ó a gente aqui só roçando mesmo por caso que não vou limpar nem nada não só baixar o mato mesmo com a estrovenga né tirar tudo direitinho aqui ó essa área aqui vou deixar tudo limpinho né eu vou botar aqui no tripé gente o celular né vou ver se dá para para filmar aí eu coisando ali tem a pista tem esse pé de coco aqui é tá gente ali a a casa eu já venho limpando isso aí tudinho ó essas áreas aqui todinha cadê deixa eu dar um giro de 360 grau aqui ó tudo seco seco torrado mesmo né gente então é isso aí tá gente fica aí aí se o vídeo parar é porque acabou a é acabou o a memória tá gente eu vou deixar aqui gravando aí se não der para filmar tudo ou eu 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 é dizer eu encerrando né é porque a memória do celular acabou tá gente E aí o é Pessoal, comecei daqui, ó Agora é tarde, né Como eu estava falando para vocês, fui ali Tentei posicionar o celular bem ali, ó Nessa pedra Não sei se vocês viram aí que o celular caiu Aí foi na hora que eu estava colocando ali, né Para filmar, para me filmar, né E eu roçando o mapa, né Mas não deu O tripé, o vento aqui é muito forte Não segura Derruba tudo Aí vou tentar botar ele ali de novo Para mostrar ali a vocês Eu roçando essa parte aqui, ó Esse restinho aqui, né Mas aí vocês vão ver Vocês vão ver, viu que o celular caiu Mas foi que eu tentei colocar ali O vento aqui é muito forte Né Não deixou No tripé, né Fica balançando O vento aqui que derruba Tá, gente Eu vou voltar aqui para ver se eu vou voltar para vocês verem O vento aqui é muito bom Essa aqui é malícia, pessoal Essa é espinho Não se inscreveu? Se inscreve no canal Não 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 se inscreve no canal Tchau, gente Tchau, gente Um abraço pra todos Fique com Deus, tá? Vou virar aqui Diego tá ali Ajeitando as casas das galinhas Vem ali, ó Né, gente? Já sacar, assim, assim, né, né? E aí, aqui, tá aqui, gente, viu? Aqui que cada um faz uma coisa, viu? Tchau, abraço.